Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré sua terra e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia Um profeta só não é estimado em sua pátria Entre seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas Ensinando Caríssimo irmão, caríssima irmã Até hoje as coisas acontecem assim Pessoas da nossa convivência Parece que apostamos pouco nelas Aquele vizinho ou vizinha que cresce na vida Uma pessoa que estuda Que arranja um bom trabalho Às vezes a gente dá pouco valor àquela pessoa Porque pensamos Ah, eu conheço muito este menino Mesmo que tenha crescido Continua sendo menino Na boca de tantas pessoas Jesus viveu em Nazaré Seus familiares ali se encontravam O povo antigo chamava de irmão Toda a parentela próxima Então ele era muito comum E pensavam Como é que um carpinteiro E quando se fala carpinteiro Era uma pessoa que sabia fazer de tudo Não era só o que trabalhava com a madeira Era uma espécie de artesão Em geral o carpinteiro sabia construir uma casa toda Jesus aprendeu esse ofício Ele não era levita Não era uma pessoa que tivesse estudado Ele aprendeu sim as coisas Porque sendo igual a nós em tudo Menos no pecado Aprendeu a falar Aprendeu a rezar Com José e com Maria Deve ter brincado muito na redondeza Deve ter buscado água para sua mãe No chafariz Quantas coisas ele fez Muito normais, muito simples E o mistério da encarnação O que fez? Ele é Deus? Então Deus entrou em todas Todas essas realidades humanas Dentre tantas das riquezas Da palavra de Deus No dia de hoje Eu quero propor que nós Valorizemos mais As coisas simples No nosso dia a dia Inclusive e sobretudo A ação de Deus Que misteriosamente está presente Em nossa vida É palavra de vida eterna Ação de Deus 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 Ação de Deus